Ai de mim, ai de mim, ai de mim, se não te amasse, meu amor Ai de mim, ai de mim, ai de mim, se não te amasse, meu amor Onde estará você, meu bem? Quero, 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 quero te encontrar Onde estará você, meu bem? Quero, 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 quero te amar Quero você, pra quê? Pra mim Quero você, todinha, todinha pra mim Quero você, pra quê? Pra mim Quero você, todinha, todinha pra mim Quero você, todinha